Meu nome é José da Silva e agora eu vou imitar uma lambreta e um cavalo após estando corrido ao mesmo tempo, os dois lado a lado, um perto do outro, né? Vai, na estrada, cheio de buraco a estrada, vai. E agora eu vou executar a Aquarela do Brasil nessas duas gamelas de água. E agora, por favor, silenço, eu vou contrair todos os músculos facial e lentamente vou se transformar num terrível monstro. Não tente fazer isso em casa. Vamos lá.